Botei uma flor na janela, pra emanjar ver do mar, da lua olhando pra ela, São Jorge vai abençoar, com a força que vem com as ondas, com os raios que vem do luar, encontro amor e alegria pro ano que vai começar. Desejo pro ano que vem, tudo de bom e do bem, pra você e para os seus. Dê boas-vindas aos sonhos, tristezas e mágoas a Deus, procure pelos bons caminhos, estradas de luz e de paz, a gente não tem que ter muito, a gente precisa ser mais.